Genivaldo é um homem simples que mora na cidade grande. Ele possui uma grande família e tem passa muitas necessidades para sustentá-la. Ele cozinha papelão para os seus filhos e hoje deseja mudar a sua vida na porta da desesperança. Ele veio pedir um carrinho de pipoca para ver se consegue sustentar melhor a sua família. Vamos ver agora com o Silvio. O que você faz na sua vida? Eu vendo papelão, Silvio. Por que você vende papelão, Genivaldo? É que eu não estudei. Aí eu vendo papelão. E também como papelão. Ah, mas então você como papelão. E papelão é gostoso? Papelão no início é ruim, Silvio, mas a gente acostuma. Eu vim aqui, Silvio, fazer um pedido para o senhor e... Eu sei que você vem. Todos vêm. Todos vêm. Mas você quer o carrinho de pipoca, Silvio? Eu quero o carrinho de pipoca, Silvio, para virar pipoqueiro. É meu sonho. Mas então você vai virar pipoqueiro, Silvio? É seu sonho ou é virar pipoqueiro? É meu sonho, Silvio. Ah, muito bom. Mas vamos ver se você vai conseguir realizar seu sonho. Eu quero um futuro para os filhos. Um carrinho de pipoca. É o que eu preciso, Silvio, Prado. Então tá legal. Vamos ver se você vai ganhar. Combinado? Oi, ganhou! Ganhou! Vem pra cá, vem pra cá. Sacanado, Silvio. Carinho de pipoca, de um carro vai vender de pipoca, Silvio. Eu não quero isso aqui não. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui não. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu não quero que você vai vender. Eu não quero isso aqui. Eu não quero que você vá parar por mim. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas na próxima semana, teremos mais uma porta da desesperança. Fica muito gostosa. Tchau, tchau.